Mas que abre a stream, e honesto, e consegue aparecer tudo de dentro Aí ó, dá um jeito Aí ó, só abrir aí Meu Deus do céu, cara Cuidado pra não passar nada aí pessoal, porque a partir de agora já estamos ao vivo, hein velho Eita menina Rapaziada, hoje a gente trouxe o Dedé aí pra poder abrir nossa live, hein mano Oxi mano, como assim? Eu? Vai lá Dedé, abre aí velho Reiniciei, reiniciei, vou tirar a tela aí Vai lá, volta lá Como é que volta aqui? Não sei não Mexe aí, mexe aí Cadê? Onde é que clica aqui, meu irmão? No mouse Fulcã? Não, não, tá rolando, vou errar a esquerda Esquerda Aqui? Aí, é bem legal Não sei quem, pivete é sal E aí rapaziada Como é que vocês estão galera? Mais um dia Mais um momento aqui com Coringadas, Miquelas, Albara, Gagadas A gente vai tá dando início nessa live, tá ligado? Hoje vai ter muita coisa, abriu os presentes A gente vai botar até um drone pra voar ali fora Com todo mundo ao vivo E vai botar pra comer, meu irmão Hoje a live vai botar pra comer, meu irmão E é isso mano, prazer Quem não me conhece, sou o Dedé, Betim e é nóis, mano Deu certo né? Deu pra abrir? Mano, você tá nervoso? Eu tô nervoso Não, eu não quero saber como tá ninguém não Tô brincando E aí rapaziada, como é que vocês estão velho? Valeu, valeu, sai daí Dedé Mostra pra ele lá, Miquelas, como é que faz, mano Mostra pra ele lá, Miquelas É porque eu tô meio aposentado mano Já tem uns dias em que eu não faço live E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Ontem foi meu aniversário, foi incrível Tive a presença de muita gente especial na minha vida Teve a galera da... Ingove? Ingove, quem mais? Teve a galera lá da Breth também né? Breth, muito obrigado a todo mundo que apareceu no aniversário ontem Quem me mandou parabéns, muitíssimo obrigado, beleza? Minha boca tá um pouco seca Pra quem perguntou, não bebi ontem Passe o aniversário todo sóbrio Foi ótimo, foi uma maravilha Alguém tem alguma pergunta aí? Show do VEG? Teve, teve A gente teve a participação do VEG Valeu meu mano, VEG Foi incrível ontem, amassou Valeu Wesley Gonzaga, é nóis meu irmão Você é fera Foi incrível ontem galera Lapa de nariz Eu não vou contar uma live não Vai lá Gagadas, mostra aí como é que é Gagadas O jeito mineiro de ser O jeito mineiro Vou fazer igual você então Vai lá Não dá pra fazer imitação dele Rapaziada Cês não tem... Ó Cês não tem noção Na minha festa ontem Cês não tem noção Pô Tava lá Cheguei na festa Quem de cara? Neymar Pô Neymar tava lá, me esperando Falou, pô Cheguei primeiro que eu sei Tal Resenhando, pô Chegou o Albarra, comentou o Neymar Ah os caras Ó gente, pelo amor Deixa esse trem pra lá Chegou o Neymar Pô E o presente que eu ganhei? Hã Uma 458 Nova Uma Ferrari Me deram lá Um novo patrocinador Se eu tiver sendo feito de mentiroso galera Cês me avisam agora nesse chat Porque assim, eu só conto verdade Eu não sei algumas coisas que aconteceram na festa Porque da verdade pra lá eu não lembro muito bem Mas assim, eu só conto verdade e um pouco modificado Não, mas rapaziada Foi top E nós temos umas coisas pra abrir aqui hoje Ó Ele ganhou três porte Cinco Cinco blusas da McLaren Tô brincando rapaziada Tem até drone velho Tem até drone mano Rapaz, eu tô calvo viado Que isso? Esses buracos aqui que tá na minha cabeça Vai ligar agora Vai ligar agora Vai testar agora Rapaz Oxi Tá caindo o cabelo Tá careca né cara Não, tá caindo o cabelo Vou ficar assim Meu cabelo todo desarrumado Vou ficar assim Eu tô olhando assim, tô com uns buracos na cabeça E agora sustenta aí Uai rapaziada, nós vamos abrir os presentes aqui agora Foi bom pra caramba ontem rapaziada Agora é sério, tava zoando aqui Foi legal pra caramba Foi muito bom Mano, quem que tava aí ontem Quer sentar aqui né Não, vamos botar isso aqui Só pra ter uma ideia Será que foi muita gente mano? Viu tudo? Mano, é porque a gente teve que fechar a live né mano? Mas eu acho que se tivesse rolado mais um pouquinho ali O pau ia quebrar velho Ô, mas loucura esse drone aí mano Mano, vamos ver aqui como é que funciona agora Nós colocamos esse... Caralho, muita gente Mas já carregou? Mano, então eu acho que já carregou Mano, então eu acho que já carregou Tirar isso aqui né velho Isso aqui não... O dedé mano Tirar esse... é... Coloca aí O que já foi também O dedé mano também O que já foi O que também já foi Beleza Eu não vou mexer nisso aqui né Mas... Os caras estão todos falando de frio Que já me deu frio também Ó, já encaixou Mostra o drone aí Aí rapaziada Aí ó Olha o drone aí ó Boa Aí ó Isso aqui mano Eu acho que controla por aqui, tá ligado? Bota aí Bota aí Tem que ver se tá adepto pra... Adepto pra narizes um pouco maiores Não, tranquilo Que isso? Usa o óculos? Usa Não pode usar o drone sem o óculos? Tá porra Não é porque eles querem minha aula Olha aí Olha como é a tecnologia O que que acontece? Olha aí Vê aí Você consegue ver tipo a... O sistema O que eu não tô vendo nada, Coringa O meu tô com medo Calma minha filha Já apareceu alguma coisa? Não Eu tô de olho fechada E agora? Abra o olho aqui Tá aberto Agora foi? Não Deve ser então porque ele tá desligado, né aquele? Não vai aparecer nada aí nunca Nada vai aparecer Fiquei pra ir com medo Bota aí Tá, beleza Então esse aqui já foi Esse aqui já tá carregado também É, mas isso aí tem que ligar aqui ó Você liga ele aqui ó Mas nós vamos subir aqui em cima da mesa? Dá pra gente subir aqui assim ó Mas e se bater na perna dos outros tem que quebrar? Não, ele vai subir reto Será que não tem que abrir aqui? Ele vai subir reto Mas e os obstáculos? Aqui ó Não tem nada Isso é um vento cara Mano, quanto que ele pediu de... Vento pra aqui? Pra respirar? É porque não tem garantia né pai Isso que é o problema ó Complou porque quis Aqui é a camerazinha dele Você já tira aqui pá Já ó, já mostra tudo Toda a estrutura Né? Eu vou tirar aqui Cadê? Liga aí Ó, eu vou só O meu medo É eu apertar esse botão aqui Vamo ver Vira qualquer coisa, vira clipe Tira o microfone aí Tira o microfone Beleza Não, tem que ligar aqui também É, tem que ligar aqui também Tem que clicar nesse locker aí duas vezes aí ó De travado aqui Ó, e esse aqui ó É, ligou Ligou Vou ligar aqui também Rapaz, eu vou sair de pé Aqui ó Eu falei que tinha onde abrir Ah Pera, acho que eu tenho que clicar duas vezes aqui Isso aí vai dar nocaute em muita gente Ligou, ligou Ó, aqui foi também Não, foi não Deixa com o controle Você sabe que ele vai subir né Não, mas tem que Tem que colocar alguma parada aqui Não, mas não tá Não tá Tem que ligar o rosto também não? Você não leu o manual? Li então Ó, tem que fazer É como se fosse um código do GTA Cara não, Dede É, você vai apertar uns botão Ele vai subir um médio E vai ficar estabilizado Vai fazer isso ó Então cadê o botão? É aqui ó É aqui ó É aqui ó É aqui ó Clica no desligar aí Dá-lhe Agora clica duas vezes aqui E segura Vai Mas e aqui, não tem que segurar também ó Vamos ver se tem que fazer o bluetooth aqui Bluetooth rinse o pé Vai Bluetooth rinse o pé Bluetooth rinse o pé Mano, não tá funcionando ainda irmão Era esse laranja ali É, não Pode apertar o laranja O laranja é louco Duas vezes Vai cortar os dedos Aí, peraí, peraí Meu Deus tá aqui É, você é louco Coloca aqui, você é louco Dá pra fazer mais Mas isso aqui Nossa Vai bater no microfone Subir não Não, um metro, um metro é aqui né não Ô louco Você é louco Um metro é mais pouquinho Um metro é aqui ó Um metro é aqui Pode ligar aqui Um metro é mais ou menos aqui ó Olha como é que ele tá querendo subir o drone Mano, isso aqui tinha que tá ligado velho Cadê o óculos? Liga o óculos aí Obara Sei não Descobriu agora Tu disse que tinha aberto? Não Mano, os cara falou que leu o negócio O óculos O óculos é opcional? O óculos é opcional? É opcional Se você quiser você fica mexendo só olhando pra ele mesmo aqui ó É mesmo? Então pera, eu vou fazer isso Você sabe que ele é um... Ele é um drone de uma mão Olha o tamanho da cabeça do Obara velho Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Ô Mano, aperta o botão aqui pra ligar Tá escrito bag aí, ó Não, bag é voltar É do outro lado É um, é um O cara tá aparecendo um... Bem embaixo Sabe o Homem-Formiga? Aquele lá que tem um... Tá vendo já? Aí, agora ligou Tá vendo aí? Tá vendo aí? Apareceu o que aí? Não, tem que destampar a câmera que tá destampada Irmão, tá tudo preto velho Tá verde, tá verde Fica verde e para Não tem nada mano Pera aí Ligar, ligar drone Aí ó Tô segurando aqui, foi? Eu vou segurar aqui Mano E aí a Polícia Federal Tá vendo o aplicativo lá que não baixou É mano Não tá funcionando isso aqui não, véi Mano Não tá Tem a posição do nariz aqui rapaziada Cadê o manual dele? Vê no YouTube aí mano Assim ou assim? Qual o mouse? Esse aqui? Abre o YouTube aí Qual que é o nome do drone? Coloca aí, drone de óculos Deve dar, deve dar Deve dar Porque é um muito top modelo Eu esqueci o nome Mano, o modelo mais padrão Vai ter um cara com um Juli S tentando ligar o drone aqui Não é esse Não é esse também DJI, coloca aí DJI O D aqui tá Tá ao contrário Porque a minha tecla dele não funciona DJI, você colocou DJI É DJI mano Ah, é que eu confundo G com J caralho Ah mano, eu acho que o óculos você movimenta o seu olhar Eu tenho um aplicativo aqui, mas tem que Não, ele também É assim né não Sério? Aqui ó É ó Mas se você olha pra cima o bicho sobe? É aqui, R é a direção E aqui nos olhos Faz assim, ele vai pro lado Faz assim, vai pro outro É ó Olha aqui É claro Não tem sentido Mas é que É esse aqui ó O seu não é esse aqui não ó Aqui ó Olha o seu ó É o meu esse aí não É o Avatar 2 É o seu É o seu É o seu Ó Ligando Ah, peraí, peraí galera Galera Aqui mano ó Você vai ter que conectar os aparelhos via aplicativo Esse aqui né Que é o nome dele O aplicativo serve pra conectar Ó, tá aí ó Aí você vai escolher o seu óculos agora Meu óculos é esse eu acho DJ Googles DJ Googles Esse aqui é o óculos né Eu sou ele Não, meu ó厲 esse Eu acho mais fácil e Senhoras e hивras Sejam bem vindos ao VoraNACaxa shoveland fairly da me Queee esse Car parte aí ó Quelho Vai clique aí no DJ Segura ai Mas tem que saber qual que é mano O Naccasha não fala qual que é esse aqui não Mano peraí Segunda Aqui mano ó Acho que deve ser esse aqui ó Mano ó Leveu um monte de manual Remove, before e use. Remova depois de usar. Nice. Before, antes. Ah, toma essa aula aí, lenda. Vai. Tá escrito aqui, DJ Avatar. É um. Mas qual deles? É um. Não, aqui. Ó, você colocou o DJ Avatar 2, o seu é um. Google os entrega. É o do meio, dá ali. Viu? Pressione o botão de energia da bateria uma vez. Calma. Da bateria, cadê a bateria? Em seguida, pressione e segure novamente pra ligar o Google. Então, pera, primeiro aperta o botão. Cadê o botão do on? É, embaixo. Mas cadê a bateria ali? Pera, é dispositivo móvel? Isso aqui tem que conectar no celular, mano, então. É, ela falta um aplicativo. Ó, sabe aquele cabo? Sabe aquele cabo que você tava usando que eu disse que era o microfone? É esse aqui. E é pra conectar no celular, pra poder fazer a conexão de tudo. É esse então, porque... É, então tá lá fora, não. E esse? Deixa eu ver. Aqui, ó. Pronto, aí você vai fazendo a conexão de tudo pelo celular, entendeu? Beleza, então primeiro clica uma vez, depois segura. Tem o QR Code aqui, ó. Ó, ó, foi... Tem? Ah, então é o GG. Aqui eu fui... Será que tem que conectar em cada um? Agora ligou. Ó. Ok. Beleza. Remova o protetor do estabilizador. Desliza a bateria no compartimento do seu OK. Tá aqui, ó. Bateria. Não, você quer outra coisa? Você colocou outro cabo? Que protetor? Qual protetor? Remova o protetor do estabilizador. Esse é o protetor ali da câmera, não? Não acho que nós já resolvemos... Já, já... Já retirou, já... Tem que ligar ele, então. Nice. Opa. Beleza. Clica de novo no azulzinho. Vincular. Pera só isso. Ó, ó. Mano, vai subir. É mesmo. Pera o controle, cara. Peraí. Cadê? O controle tá aqui. Vai dar merda. Cadê o controle, caralho? Vai dar vossa. Alguém olha pra cima. Alguém olha pra cima. Coloca no sofá, mano. Coloca no sofá. Tem que rolar... Não vai conectar agora. Tem que conectar o controle primeiro. É o controle, cara. Tá aqui o controle. Tem que ligar o controle? Não, né? Tem que conectar aqui, ó. Deixa aí, é. Deixa aí. Gente, esse esse bicho... Pressione o botão de energia e bateria uma vez. Eu tô com medo. Em segunda, pressione e segure o botão. Tem que ligar de novo essa parada aqui, velho. Deixa eu passar um, velho. Então, calma. Uma. Tem que pressionar o botão aqui? Rapaz, cuidado com esse botão aí. Beleza. Ó, porque você só não taca assim que ele desce. Mas como que eu sei se conectou ou não? O negócio é que quando ele liga, ele sobe automático. Ele fica parado, entendeu? Mas ele não vai avisar que vai levantar. Ah, não sei. Cuidado aí que você vai levantar pra ir. É, você olha pra cima. Mas segura o controle aí, mano. Eita, porra! Você tá vendo? Não dá pra ver nada. Nice. Mano. Caralho, velho. Cadê o controle dele? Eu acho que ele não ligou. Tu só vai conseguir ver quando ele ligar. Porque tu vê a câmera, não é? Mas tu vai apertar e depois segurar. Aí, conectou. Aí, tá aqui. Use um cabo pra conectar o Google Deslocate. Então, vou tirar e colocar o cabo de novo. Aí, Dede. Mas o cabo tá desconectado, ô, Eugênio. Não tem. Ah, ali tem sim. É um segundo, ó. É mais. Você consegue me ligar pra câmera te pegar? Um segundo, peraí. Eu morro no Nordeste, né? Oito segundos e delay. Eu acho que lá em casa, quando eu faço... Ei, rapaziada, já. Já tá aí, mano. Depois eu levanto o caso, mano. Deixa eu ir segurando. Aí, ó. Peraí, agora foi. Passa um tempo. Conecte o controle dos movimentos. Caso disponível, atualize com o Google. Pressione o botão liga do controle uma vez e depois pressiona. Então, calma. Cada botão liga. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Primeiro clica, depois segura. Mano, bicho, vai sair. Vai dar merda. Tá dando pra ver? Agora você tem que certificar que tá todos conectados. Foi, foi. Ó, não clique em nada, não clique em nada. Porque esse fez um... Odeu. Já, já, ele vai... O meu irmão, oi? Eu tô achando que é melhor... Eu não sei. Eu tô fazendo pro Gazzini, vocês te foram... Tá todo bem torto já, rapaz. Meu irmão, o bagulho daí é ruim. Tá baixando. Eu acho que depois daí é tchau. Será? Eu acho que depois daí é um abraço. Vamos afastar. Ele tá nem ligado, tá nem girando a pontinha. Mas é porque a gente já gira e sobe. Não, a pontinha tem que ficar girando, pô. Nossa, será que tem que baixar esse aqui tudo? É tipo um helicóptero. Tomara que não. Você tá aumentando a porcentagem. É, se for, já liga um... Já bota um filme pra ver a galera junto aí. Nossa, mano. Nossa, 2% ainda, velho. Um filme ou então... Uma banquinha de 100 reais dá tempo aí. 100 de cada? Uma banquinha de 500. 100, 200, 300, 500 aqui. Uma banca de 500. Mano, eu acho que eu vou botar esse aqui pra carregar enquanto isso. Esse aqui carrega como? Mesmo jeito, embaixo ali. Igual carrega o telefone. Então, cadê o cabo? Esse aqui eu acho que vou botar esse aqui pra carregar enquanto isso. Porque você tem um risco gigante de descarregar e nós vamos precisar de você. Tá frio mesmo? 6%. Você descobriu se é assim mesmo? Do quê? Se tá certo o nosso sujeito? Não sei. Tá. Nós vamos descobrir isso. O Faião falou que ele é um drone de manobras. É, ele é de manobra. Tem que ver se a gente vai saber manobrar, né? Não, eu sei fazer umas manobras. Pode ver, tem fácil? Não, aqui. Aham. Sabe até ligar já. Passa uma pra ligar, mas vamos fazer manobras. Uma vez teve um desse emocional, aí saiu no jornal dizendo que era um ET. Mano, 15%. Acho que dá pra ir abrir uns presentes aqui, hein, velho? Vamos fazer um unboxing. Vamos fazer um unboxing. Deixa eu montar esse aqui pra trás. Vamos. É até mais melhor. Quanto isso aqui? Até mais. Eu vou deixar esse drone aqui. Qual que é qual aqui, velho? Será que eu deixo aqui? Como foi pra trás, hein? Mano, você tem que pensar que se der errado, tudo vira clipe. Esse aqui foi o que eu... Como é que ira clipe, então? Ó, cara, esse tênis aqui é metade do C, mano. Rapaziada, notas, 0 a 10. Notas, 0 a 10. É pra agendar a moto também? É, o que você acha? Feio pra caralho. É mesmo? Estiloso pra corra. Achei muito feio, velho. É porque eu não usaria, tá ligado? Ele foi pro isso no aniversário, você viu? Não! Acabou com o meu look de ontem. Fui pro aniversário ontem. Caralho, mano. Não, é da hora, viado. O teu saco não rolou 0 também, velho. Tipo assim, eu não curti muito não, sabe? Mas eu usaria, tu, você é louco? Usaria não, você acabou de falar. Usaria fácil. Só por isso eu ia te dar de presente, Gabi. Agora eu não vou mais, também. Você foi burro, lembra que a gente vai falar sobre isso. Me colocar tudo de banca. Lembra? Tá? Esse aqui quem deu é o Gabi, mano. Se você pensar que ele vai dar de presa, ele vai ser que nem... Ô, tênis horrível. Ô, tênis feio. Ó. 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 Ó, da hora. Eita, é bonito. Da hora. Feira. Que nome é aquele lá embaixo? É... A... 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 É a collab da Apple com a Bebe, cara. É isso mesmo. Não, essa aí, você não viu não, mas lá embaixo tem o nome. A-P-E, é bem grande. Um vento gelado bateria em mim. É, esse é a condicionada. É um boné. E um bonézinho. De cria. Faz live, ó. Da hora. Bonito. O menino nem gosta de boné. Esse boné é só, cara. O cara sabe dos seus gustos. Ele sabe mesmo. Busca um aí pra nós aí, véi. Vou pegar um aqui que eu acho que seja amigo. Meu amigo ocuro. Não, mas eu vou ter que fingir que eu não vi de novo. Não, então esse aqui você não viu não. Você entende? Vinho? É mesmo? Cuidado. É um vinho. Olha aí, marca aí. Eita. Olha o cheiro, deixa eu ver. Degusta, cara. Pega uma tacinha e faz... É, assim. Vamos fazer a degustação aqui? É, devia degustar. Vamos fazer uma live do vinho. Pega no vinho. Muito bom, muito bom. Pega mais um. Não dá pra sentir o cheiro do vinho fechado, não? Não. Ué, como é que você sentiu o cheiro então? Boa, boa. Bom, bom. Bom, meu. Esse aqui tá dizendo que alguma coisa é chocolate, mas é pesado. Deve ter vindo muita coisa. Mas é todo cara de chocolate aí? Mano. Já estrutura. Não é nada demais, foi eu que dei. É aquele azul ali? É, foi tudo dessa caixa ali. Não é nada demais? É não. Isso. Então tá bom, vamos ver. Esse aqui é uma pintura do baú da França. Mano, se a gente tiver que fazer uma votação, quem que foi o que ficou mais bêbado na festa ontem? Galego. Galego? Tô duro, vi. Tô duro. Tô duro, vi. Tô duro, vi. Tô duro fez uma tatuagem. Tô duro fez uma tatuagem, sai o meu brazão quase chorando, falou, irmão, hoje eu pude te dar um presente fera aí, você nunca vai esquecer. Só que ele não me falou qual que é, então agora eu fico. Não, eu sei qual é o dele. Você sabe? Tô duro. Porque são duas sacoas, o dele é top. Vamos deixar o dele por final? Não, ele te mandou um vídeo, Tô duro, não? O dele é muito bom. Não, isso é muito bom. Tô duro. Tô duro me comentou duas vezes, se eu não te considero pra cara. Ele bateu duas vezes no meu pedaço, se eu considero você muito, irmão. Eu falei, tamo junto, é nóis, mano. Eu te respeito, eu falei, também. Mano, pior que o chocolate pra caramba, velho. É muito chocolate? Nu. É muito chocolate, velho. Tipo, muito chocolate mesmo. Eita, peste. Quem deu? Só que é um chocolate pesado, tá ligado? Eita, deve ser bom, velho. Deve ser mesmo. Um iPad de chocolate? Muito chocolate, velho. Pode crer. Fica aí, abate. Escolhe um aí. Pô, eu pego do Doutor agora ou deixo pro final? Porque o dele é top. O Doutor agora ou pro final? Não, o Doutor é pra cima. O canhão que você mostrou. Como assim? O Caioques já saiu abrindo todos os presentes, velho? O Caioques? Será que o Caioques já mostrou tudo? Aqui, ó, tá escrito, ó. Ó, esse aqui é do Toduro. Eu acho que ainda tem o outro, não sei se tá os dois aí. Acho aquela outra ali, então. É doido. Ó, ó o Toduro. Vamos fazer o kit com o petão meu e o do Toduro aqui, ó. O quê? O nosso, né? Ó, ó. Cê é louco. Não é esse aqui não? É Palmeira Angelical essa aí, será? Que isso, mano? É dela mesmo. Aqui o do Toduro também, ó. Não, tem mais um? Tem. Que isso, Toduradas? Todura é o homem do homem. Lá tá fogo, hein? É o único no Brasil, viu? É a melhor do Brasil. Caralho, Toduradas. Olha aí, ó. Meu amigo. E eu vou contar uma fofoca. Fala aí. Essa aí não podia nem vender, foi só pra ele. Aí ele falou, esse cara merece muito, ele disse. Esse cara merece, juramente, Jesus. Esse cara merece muito. Aí os cara foi, pegou e... Deu a moral, é? Tinha até a numeração lá. E o cara disse assim, é a cara dele esse presente. Mano, olha como é que o cara me conhece, né? O Toduro vai voar! Eita, eita, eita. Não, calma, calma, galera. O que é isso? Eu sei o que é isso aí. É pra avisar que tá tudo sob ordem. Tá terminando de... Tem certeza, mano? Pior que eu cliquei no controle do ar condicionado e apitou aí. Ô, João, falando sério, eu acabei de clicar aqui e apitou aí. É porque eu acho que vai ficar 100% aqui, mano. Tá 95%. Ih, caralho. Drone na cadeira, drone na cadeira. Gente. Vai nascer. Vai nascer. Porra! Drone na cadeira. Conectou. Vai dar merda. E se ele voar pra frente? Você prefere quebrar a calma? Calma, eu já vou me proteger com essa máscara. Vai. Porra! Teste de drone. 99%, 100%. Deixa... Não, deixa vai pra lá. Tô protegida. Ah, é? Vai pra esse lado aqui, ó. É porque subir não dá tanta merda, né? É, pô. Mas tá do lado certo, mano? Lógico. Mano, esse cara é virado até contar de cabeça pra baixo. Ele deu mortal. O cara no vídeo deu mortal. Atualização ok. Vai. Beleza. Voltar na cabeça. Ixi! Por que que isso aqui tá apitando, mano? Vai estourar. Beleza. Liga a aeronave novamente. Rola! Um clique e depois segura. Caralho, a aeronave. A aeronave, filho. A aeronavinha. Foi? Oh, oh, oh! A merda! Oh! Cuidado, viu? Não aperta em nada aí, não. É. Cuidado. Ele tá colorido. E a câmera? Dá uma aceleradinha? Não, calma aí. Calma. Calma. Vamos ver. Olha pra cima. Vê se ele vai subir. Eu tô com medo, cara. Mano, pera aí, velho. Tem alguma parada aqui, mano. É o drone. Calma. Além da presença de Cristo aqui na live. Amém. Amém. É o drone também que vai subir. Dá pra respirar nessa porra, não. Tá. Tá. Deixa eu... Deixa eu... Caramba. Deixa ela comigo essa daqui. Mano. Dá pra... Por que você não para? Por que você não para? Por que você não para? Estou protegido? Ai, cara. Eu vou levar onde? Eu vou só olhar no final pra aparecer água com massa. Espera aí. Ih, meu Deus. Eu vou colocar uma música. Deixa eu ver. Tipo assim, não dá pra respirar. Tá de ponta cabeça não, mano. Tá não, tá não. Tá certo. A câmera tá virada pra cá. Ficou massa. Deixa eu pegar água. Vai faltar uns segundos. Onze? Oito segundos. Mas era pra estar vinculado já, velho. Mas tá piscando aí, bicho. Um metro é quanto, mano? Eu tenho um em... Um em uma coisa. Um pouco depois. É um... É... É suave. Vai ficar em paz aqui. Vai pegar até na câmera. O botão de... Não abaixa. Um metro. Tá suave. Mano, esse negócio não tá ligado, eu acho, velho. Aperta que não encontrou. Dá pra nós testar? Aqui? Ô, bota o óculos. É. Bota o óculos pra não ouvir. Vê se a câmera tá funcionando. Ih, caralho. Tá. Agora tá. Mentira. Mas, mano, tá muito desfocado. Como é que faz pra focar? Mano, será que é esse negocinho aqui embaixo aí? Vê aí. Aí, ó. Tem que fazer isso. Caralho. Muito viado. Google não ativado. Funções limitadas. Conecte do Google ativo do estilo móvel. Ah, esse aqui tem que tá aqui, ó. Pô, mas toda hora você tá desconectando? É pra deixar tudo, ó. Agora foi. Ô, cara, você desligou o ar? Não. Desliguei-me, não. Eu voltei. Tá calo. Mano. Não é possível. Cadê o botão de ligar? Aperta uma vez e segura. O quê? Tá achou o botão de ligar já? Do... Do óculos. É lá do outro lado, não é? Não. De ligar é aqui do caso. Aqui, ó. Tem aqui debaixo. De ligar no azulzinho. Ó. Incapaz. Agora foi. Caralho, o aplicativo te falou que é o medo. Acessório é disponível. Acessório é disponível. Acessório é disponível. Acessório é disponível. Mais um aplicativo falando isso? Já não chega. É. A vida me falou... Mano, será que tá conectado esse carro certo? Mano, tá falando que tá usando muita energia. Só que tem 38. Tem energia. Será que não pega no engate assim? Esse acessório usa muita energia. Eu... De todos os drones que eu já vi, quando liga ele fica. Ele sobe sozinho e fica. Não acho que ele... Ah lá, mas tá dando assim. Acessório é disponível. Acessório é disponível. Esse acessório usa muita energia, tá vendo? Ué. Será que tá com pouca bateria, né? É, então às vezes... Será que isso aqui tá com pouca bateria? É, pode ser. Ou então às vezes usa só o controle pra gente ver, pô. O óculos ou... Vai pelo controle. Como é que é pelo controle? O controle você conecta do mesmo jeito. Agora que eu lembrei. É mesmo? É. Vê o controle. Então usa o controle nisso aqui, né? Eu. É, você tira dali, né? Do óculos no caso, né? Peraí, você tira... Deixa o óculos aqui. Parece que tá com o fogo de salão. Acho que se você conectasse o controle no óculos... Aí agora você vai no controle. Mas eu acho que no controle é no... Não, não faz isso. Não precisa colocar aí, entendeu? Não, não faz isso. Não, não faz isso. Aperta aqui, não batilha. Só para acessar. Tá, tá bom. Clica na... Clica na trava aí. Vê se vai duas vezes. Trava? É, no bicho laranja aqui, ó. Duas vezes? É, um... Não, segura. Feitou alguma coisa. Ó, ó. Passou o QR Code. É, não do nada. Conectou o controle ali. Conecta o controle ali. Vamos ver. Mas o controle é onde? No óculos? No celular. Sim, ó, querido. Sim, ó, querido. É, porque aí se explodiu o celular também. Vai que não é compatível, né? Ah, tem um vídeo aqui explicando, mano. Nice! Agora só vi aí. Não, mas tá falando ainda aqui, ó. Conecta o negócio no celular. Tem certeza que o controle vai no celular? Não. Vai? Vamos fazer esse teste. Tá errado. O que que tá errado, véi? Tá merda. O que que tá errado? Tudo, mano. A câmera tá pra baixo. Como assim? Não, a câmera tá pra cima. Não, a câmera tá pra cima. A câmera tá certo, pô. Eu acho que tem... Ah! Pegada ali, véi. Ó. Não, mas isso aqui a gente controla, tá? Não, mas essa câmera... Bota o drone no chão. Ele tentou girar as hélices e não foi. Será que pegou? Será, bicho? Vocês acham que tem alguma coisa a ver? A superfície aqui é quase mesmo a do chão, pô. É, eu também... Eu acho que não... Parece com a guarda de calma. Ele já tem isso aqui, já, pô. É, então. E se tu deixar a cabeça pra baixo no bicho? Ele voou pra baixo. E se fechar o aplicativo e abrir tudo novo pra ver se dá um resério? Calma. Tá dando choque? Me assustei, Viano. Usa um cabaço de bicho, mano. Não faz sentido, véi. Ó, o vídeo que aparece aqui, galera... Vou resolver. O que eu faria na situação? Eu colocaria o drone aqui. Aí fecharia e abriria o aplicativo pra ver onde a gente parou. Então você acha que desliga o drone e liga de novo? Não, só bota no chão. Bota no chão, então. É, só pra ver se realmente tem alguma coisa a ver com a superfície. Mas se não, na grama, ele não ia subir. Pegou a visão? A gente se resolve com o cara que digitou, porque foi ou não, é só... É, até a gente ver quem digitou. É, até a gente ver quem digitou. Já deve estar dormindo. Já deve estar dormindo. Já deve estar dormindo já. Digitou um barulho de lá, mas eu tenho que trabalhar um simbó. Ai! Tu foi o que? Olha aí, ó. Rodu, Rodu. A câmera tá mexendo. Quem tá mexendo? É o olho? A gente tá mexendo na câmera. É o Deboa Deus. Será que nem aqui não? Todo mundo bateu... Aí, tá piscando aqui também, ó. Eita, porra. Ó. Eita misericórdia. Conecta. Caralho, ele tá vindo ali, ó. Aonde? Aqui no celular. É, mas então, tá preto e... Pega isso aqui. Eu não vou pegar isso aqui na mão, não. Tá preto e branco, né? Controle remoto não conectado ao dispositivo móvel. Será que é isso aqui? Ah, aquilo. Isso aqui. Vai. Meu irmão é agora. Meu telefone. Vai dar certo aqui, irmão. Tá no quase, cara. Nossa, acho que a do... Telefone é essa. Aí é pouca coisa, já. É. Mano, a gente já tem que ver o avanço, pô. Será que agora que aperta o lockzinho? Aí só falta decolar, meu amigo. O laranja aí, ó. Mano, tira essa cadeira de perto aí. Vai que acontece alguma tragédia. Tchau, tchau. Tchau.